Achei um pirulito de caveira? É bom pra mim supar. Achei um pirulito de abóbora? É bom pra mim supar. Achei um pirulito de unicórnio? É bom pra mim, é bom pra mim chupar. Não deu. Achei um pirulito de abóbora? É bom pra colocar na minha barriga. Achei um ruse? É bom pra colocar na minha barriga. Achei umas bolas de goma de letrinha É bom pra colocar na minha barriga Não deu Achei um morango É bom pra colocar na minha barriga Achei um cone É bom pra colocar na minha barriga Achei uma bolinha fina É bom pra colocar na minha barriga